Galera, se você não entendeu até agora que mentalização é uma técnica de fazer a pessoa te perseguir porque você muda a tua frequência, você não entendeu o jogo da ciência do mundo energético. Não é trazer a pessoa nem rápido nem a qualquer custo. É trazer a pessoa no momento certo pra ser duradouro e eterno. Só que não é pra sair voando, que nem doido. O que você vai fazer todo dia de manhã? Você vai fazer uma mentalização. Gente, sabe quanto tempo leva essa mentalização? 30 segundos. E tem um detalhe. Como é que eu vou enfrentar a minha mente? Você vai fazer a mentalização, vai colocar a sua intenção naquele momento pra você mudar o seu estado emocional e começar seu dia. Ponto final. Você vai esquecer, vai parar de pensar nisso. Você vai fechar o olho, vai respirar fundo 3, 4 vezes pra você poder acalmar a sua mente devagar. Se você fizer isso agora, você vai ver que você entra numa outra energia. Você vai imaginar como que você vai estar, quais são os resultados, qual é a pessoa que você se transformou pra ter e viver aquele futuro que você tá construindo mentalmente. Ok? Então você vai fechar os olhos e vai imaginar a pessoa incrível que você é. É um exercício. Isso é uma técnica, pessoal. O pessoal desconsidera, porque é simples e não funciona. Esse é um grande erro, tá? Isso é uma crença. Limitante e violenta, tá? Então, ó, você respira fundo. Pensa naquilo que você tá imaginando. Como que você quer que seja. Como que você vai ser. Qual que é a sua melhor versão. Como você vai estar se vestindo. Como você vai estar andando. Qual que é a sua postura. E quais os resultados que você vai estar vivendo. É 30 segundos isso daí, pessoal. E aí, quando você fica nessa frequência, você vai mudar as imagens e vai mudar o seu sentimento. Esse sentimento vai mudar a qualidade das suas ações. Vai começar a abrir portas e atração. Então, você vai fazer essa mentalização. Esses 30 segundos e ponto final. Não pergunte pra você mesmo. As pessoas perguntam assim, Luciano, depois que eu faço, eu fico perguntando. Mas quando que vai acontecer? O que eu deveria fazer sobre isso? Por que que ele não manda mensagem? Se você fizer isso, você volta pro estado do medo. E irá novamente começar a acionar a frequência ruim. Ao invés disso, continue na mentalidade de abundância. E quando você tiver essa dúvida, você começa a trazer um processo de gratidão. Aplique a gratidão. A gratidão, ela vai espantar as dores. Não tem como você ter gratidão e sentimentos tóxicos simultaneamente. Os sentimentos tóxicos, eles são repelidos pelo sentimento de gratidão. Isso também é sentido. É muito louco isso. Quer ver? Vamos fazer o exercício agora? Você vai colocar a mão no seu coração e vai falar pelas coisas que você é grato na sua vida. Cinco coisas que são muito importantes pra você. Por que a mão no coração? Pra você sentir a respiração e sentir você. Sou grato por respirar? Sou grato por ter comida todos os dias? Por que você é grato? O foco que você tem que ter pra poder manter essa situação é o foco em você. No seu próprio amor, na sua própria autoestima, na sua própria abundância. Por isso que eu falo, quando você foca em você, você começa primeiro, intenção, mentalização. Depois você foca no seu desenvolvimento, que é pra isso que tem o método, tem toda a programação, todo o processo de você fazer uma transformação. Então, veja. Como que tá a energia de vocês agora? Olha lá, muito bem, muito bem. Tô ótima, tranquila. Tava chorando e já passou. Olha só. Nossa, muito melhor. Sim. Light. Olha lá, fiquei leve na hora. Senti uma pausa. Paz. Leveza na alma. Tô orgulhosa de mim. Galera, se você não entendeu até agora que mentalização é uma técnica de fazer a pessoa te perseguir porque você muda a tua frequência, você não entendeu o jogo da ciência do mundo energético. Vamos dizer assim, da PNL, programação neurolinguística, do processo. Tudo é um combinado. Quando eu trago pra vocês aqui, pode ver, eu trago técnicas de contato zero, de reaproximação, mas eu também trago o quê? Desenvolvimento pessoal, mudança de crença, o que significa, vício emocional, fraturas emocionais, como quebrar o processo. Por que eu trago tudo isso? Porque é um pacote, cara. Só que quando você faz essa mentalização, você muda a sua frequência, por isso que eu tô batendo nessa tecla. Então eu não vou ficar só trabalhando um lado, porque senão você vai ter uma mudança ou vai ter uma reconstrução de casamento completamente superficial. Não é por isso que eu trabalho, entendeu? Não é trazer a pessoa nem rápido nem a qualquer custo. É trazer a pessoa no momento certo pra ser duradouro e eterno. Então aqui não é pra sair voando, que nem doido. Aqui é pra ter paciência, só que quando vocês colherem os resultados que vocês estão plantando, o negócio é doido.